Pesquisa do Ministério Público revela que os pedestres são as principais vítimas no trânsito de São Paulo. E os números da CT apontam que mais da metade dos atropelados são homens, a maioria deles acima dos 50 anos. Na hora de atravessar, nem sempre há segurança que fala mais alto. Já pressa. Olha ali, ó. Tá livre, olha. Quando fecha lá dá pra atravessar. Mas mesmo fora da faixa? Ele não parava a faixa, a faixa também é que eu acho. Não olhei os dois lados, não tava vindo o carro. O que é? A pressa? É, tem que pegar o metrô logo. Na avenida Brigadeiro Luiz Antônio, perto da Paulista, está um dos pontos mais perigosos para o pedestre. Tem sempre acidente aqui, sempre, sempre, sempre. Nem sempre a culpa é do pedestre ou é? A maioria das vezes a culpa é do pedestre. Atravessa a costalca? Quando eles atravessam, eles olham pra lá, mas não olham o ônibus que vem de cá. E aqui nessa esquina também. Outro dia mesmo uma moto quase que me pegou, porque é proibido virar à esquerda. Mas eles viram na mesma velocidade constante. A imprudência, seja de quem está ao volante ou a pé, tem custado muitas vidas. Os atropelamentos são a principal causa de morte no trânsito de São Paulo. Correspondem a quase 45% do total de casos. No ano passado, 514 pedestres morreram. A maioria, homens com mais de 50 anos. Os motociclistas aparecem em segundo lugar no ranking das vítimas. Foram 403 mortes em 2013. 35% dos casos. Não chega a ser uma novidade. Também em 2013, a maior parte dos acidentes fatais, quase 38%, aconteceu no fim de semana. Foi quando 401 pessoas morreram no trânsito. E a maioria, no período que vai da noite do sábado até a madrugada de domingo. Situação que, segundo a CET, está associada ao consumo de álcool. Tem a ver, tem um pouco, né? Perde um pouco dos reflexos, aí acontece alguma coisa mais grave, né?